Ficando por uma causa tão relevante que é o dom da vida Nós queremos agradecer a cada um de vocês Que saíram de sua causa Que saíram da zona de conforto Para dizer não ao aborto e sim à vida E hoje nós temos aqui um bebezinho de 12 semanas Este bebezinho aqui Que aquela maldita DTF-442 quer assassinar no ventre de suas mães Mas nós não deixaremos Porque o Brasil é um país de homens e mulheres cristãos Que são contra o assassinato de inocentes Que são contra a carnificina de bebês no ventre de suas mães A deputada Amália Barro vai segurar para mim E não vai ter relato Música 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 Música